Então... É a t-shirt do Atman! Se viesse calças de fato de treino diria que estavas de pijama, mas olha para essa merda, mano! É as calças do Atman! Do Atman! Mas pronto, está tudo bem. Vamos falar do nosso avô. O nosso avô ainda é vivo. Quem não gosta do Batman? Tu és de super-homem, não? Não, eu não acredito. Ou de lanterna verde? Onde é que se chama aquele paneleiro? Não, és turda. De verde? És turda. Ninguém me come de solado aí com super-heróis. Ou pior, lembras-te do Aquaman? Ai, que coisa do Galvez aqui, lembra? Eu já andava assim e estava um gás filha da puta. O único episódio que eu gostei foi quando a tradução em português, o cabalo marinho virou para eles e lhe disse... Oh, oh, inspira, a gente espera, está bem? O cabalo virou para ele e disse... Tu, tu, tu queres águer, men? ... ... ... ... ... ... Amém. 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 Favara. Ale. Dominique. Quando se perde um animal, juntámos-nos a malta toda de alcaldeado, vemos que estamos aguardando e fomos todos à procura da senhora. Quando nós a encontramos, você havia de ver o que ela chorava para montar baixo, pá! Quando a gente lhe deu ali uma encamadela... CORTA! Oxalá! Você deve comer merda à colherada ao pequeno almoço, caralho! Deve-me estar a ver aqui e dizer assim... Ah, um paneleirote da televisão! Manta-me a puta que te vira, ouviste? Vais parar, amigo, e voltas aos tomes, estás a vir... Oxalá-me o quê, caralho? É-me que filha da puta esta hora, às oito e meia da manhã, a querer-me foder a cabeça! Qual é? podrriles... Cal Вот! A bei! Caldo do Caralho, pá! ¡Ora-se! Tenho que tomar um café, pá, caralho! Para veres-me a calmo, caralho... Legenda por Sônia Ruberti